Todo mundo quando nasce, ninguém nasce para ser uma pessoa bem sucedida, um reflexo terapeuta ou nasce para ser um presidente, um gerente de uma empresa ou uma costureira Ninguém nasce assim, a pessoa nasce com o índito de sobrevivência O desejo da pessoa é sobreviver, é a sobrevivência que está em primeiro plano Esse é o primeiro pensamento que acaba acontecendo quando a pessoa está, quando ela nasce, o desejo de sobreviver Mas muitas pessoas hoje estão realmente só sobrevivendo e não estão tendo as condições realmente que desejam ou que pensaram, ou que aspiraram viver essa vida Algumas pessoas não saem somente da aspiração, o que é uma grande diferença de aspirar e desejar São coisas diferentes Olha só que nesse aspecto, uma coisa muito interessante Quando eu tinha lá meus 9 anos de idade, eu me lembro muito bem que foi um tio meu que ele se formou Ele se formou, não, ele passou na medicina E quando ele passou na medicina, eu via ele lá e falava Nossa, que legal, né? Um dia, quem sabe também vou ser médico também, né? Então, aquilo foi uma aspiração aos 9 anos de idade E nem sabia o que eu ia ser depois, lá na frente, agora, por exemplo Então, isso é uma aspiração Eu nem imaginava que talvez eu iria tratar as pessoas através dos pés Tratar ela como realmente poderia ser muito bom e satisfatório isso na minha vida Eu não tinha passado pela minha cabeça Então, onde eu comecei a fazer um trabalho Fui bancário também, trabalhei no banco Já fui office boy, já fui Bom, enfim, eu tive uma vida normal Comecei a trabalhar cedo também Comecei a trabalhar lá pelos meus 15 anos de idade Quando eu fui um office boy, né? De uma empresa E lá dentro da empresa comecei a fazer esse trabalho Comecei a entender, na época, uma coisa chamada datilografia Ou seja, ouviram já falar sobre a datilografia? Então, eu fiz datilografia Por incrível que pareça Hoje já nem tem mais história da datilografia Só que interessante, só para reformular, né? Naquela época o pessoal não tinha uma coisa chamada tendinite Que era muito... Hoje é muito comum as pessoas tendinite Antigamente as pessoas não tinham Ficavam lá na máquina de escrever datilografando E não tinha tendinite E depois que veio o equipamento, né? A tecnologia começou a evoluir Então, as pessoas só colocaram a datilografia Agora eram máquinas elétricas Até chegar no computador Onde a datilografia, especificamente Redigir uma carta num papel Ficou mais obsoleta Hoje todos temos programas de computadores Tecnologia avançada Onde se redigem tudo lá no Word E aí a pessoa imprime Fica tudo mais simples, muito mais fácil Só que o número de pessoas com doenças Está muito maior também, né? Isso evidente é uma coisa Uma descarga chamada energia elétrica Porque nós estamos em frente ao computador aqui E a pessoa passa muito tempo no computador E ela recebe uma quantia muito alta de cátions Que são emitidos através da eletricidade E o nosso corpo, na realidade O que é benefício para ele seria o ânimo É o negativo, não o positivo O que é o cátion? O cátion é positivo, o ânimo é negativo Nós precisamos muito desse negativo Bom, enfim E aí, naquela época que eu estava lá Da geografia Fui para o banco Trabalhar Fui para o Japão Fiquei morando no Japão Durante dez anos Dez longos anos Onde trabalhei diversos tipos de trabalho também E também trabalhei nas empresas japonesas Para saber como é que é As coisas lá também Foi muito interessante Isso foi um grande aprendizado na minha vida Mediante as cargas de trabalho também O horário de trabalho E a disciplina Minha disciplina Ela é muito forte lá no Japão O Japão é um país muito próspero, né? No entanto, ele trabalha 24 horas O Japão não para 24 horas sem parar Então, a prosperidade também Para mim, no caso, tem muito a ver A prosperidade tem muito a ver Com o cargo horário de trabalho Então, foi um trabalho muito grande Muito árduo Então, como que isso foi Quais são os significados Dessas coisas que a gente vai vendo Nunca passou pela minha cabeça Um dia Tentar ou fazer alguma coisa Para que eu se entrasse na área da saúde Conhecer esse área da saúde Então, mediante a tudo isso O que aconteceu O que diferencia realmente Todos nós, né? O ser humano de qualquer animal É o poder de ele pensar De ele usar o cérebro De ele raciocinar Então, eu estava praticamente ligado No automático Automático Então, era muito simples Eu fazer as coisas Que já estavam preparadas Sem eu parar para pensar Em muitas coisas Moro no Japão Então, lá você trabalha Você senta No lugar de ensino Você quer fazer o trabalho Você faz aquele trabalho Durante horas Inclusive, você vai fazendo Lá muitos Dk6 Fazem muito por hora extra Querem fazer hora extra Para ganhar mais Entende? Para eles querem ter uma vida Melhor diferenciada Quando eu fui para o Japão Minha intenção era ir para o Japão E voltar para o Brasil Para construir a minha vida E isso, com um tempo Foi se transformando Que é o fato Que realmente Quando eu comecei a usar O raciocínio E isso começou a alterar muito A gente começou a pensar Imagina, se a gente não tivesse Esse negócio de pensar Como é que nós iríamos Elaborar uma meta E ficar só Numa aspiração E não Num desejo ardente De construir alguma coisa Então, como que foi isso? Hoje eu pretendo Dar uma live bem rapidinha Para vocês Para terem Ter uma ideia Vivenciado lá no Japão Eu vim para cá De férias Aprendi como é fazer Então, eu fiz uma coisa Muito básica Referente a reflexoterapia Peguei esse material E fui lá para o Japão E comecei a desenvolver Esse trabalho lá no Japão E aí, eu fui trabalhar Exatamente Hoje se fazia também A reflexoterapia E hoje tem um diferencial Brutal lá no Japão Referente ao Brasil Lá é um país Que já está acostumado Já é muito antigo Referente a isso E lá, por incrível Que pareça É muito comum As pessoas pagarem Para fazer a reflexoterapia Lá Onde o preço lá É equivalente A 50 dólares 25 minutos Então, para você ter uma ideia De como que é a consciência Da reflexoterapia no Japão E aqui no Brasil Uma pequena diferença Eu diria que brutal Referente a uma questão Por esse valor Do que isso consiste O que é a reflexoterapia Onde que ela trabalha O que que ela ajuda Como ela ajuda Através Através Desse tratamento Que nós falamos Que é a reflexoterapia Que é nos pés Então, e lá eu sabia Como que eram os pontos Aplicar os pontos Direcionar os pontos Desenvolvendo Essa capacidade De raciocínio E isso começou a evoluir Lá onde comecei a fazer Uma grande também Carteira de pacientes Lá no Japão E foi muito bacana Porque ela foi o início De tudo E eu não sabia Eu não tinha ideia E a noção Do que isso poderia ser Mas, mediante a tudo isso Eu comecei a pensar Depois que passei Por um problema Também relacionado A minha saúde mental A minha saúde emocional A minha saúde física E aí eu tomei A decisão De voltar para o Brasil Que eu estava De depressão e suicídio Eu comecei a fazer Um tratamento Muito rápido E saí disso E hoje, graças a Deus Estou aqui com vocês Então, o que eu quero dizer Exatamente com isso E quando eu vim para o Brasil Eu pensei De uma maneira bem simples Eu perguntava Para a minha mãe Que ela estava aqui no Brasil Estava lá no Japão Eu falei Mãe, eu vou voltar para o Brasil Vou trabalhar no Japão Mas o que você vai fazer Aqui no Brasil Eu falei Mãe, eu vou trabalhar Com refletoterapia No Brasil Ela falava para mim Mas já tem bastante terapeuta Aqui na cidade Onde a gente mora Eu acho que Você vai pensar bem Se você vai voltar Bom Fiquei pensando nisso Daí Depois, com o tempo Começando a pensar Eu disse Então a ela Vou voltar novamente Depois de uma semana Eu falei Liguei para cá Para o Brasil E tal Eu já contei Vou voltar Não está Não estou aguentando Eu preciso voltar também Para me cuidar Ela falou Mas pensa bem O que você vai fazer Porque aqui no Brasil Aqui na nossa cidade Tem mais de 50 terapeutas Eu pensei Se você realmente Quer fazer isso E não Eu vou voltar Passados Então Alguns meses Eu falei Olha Estou voltando E daí Você já sabe O que você vai fazer Ela fez a pergunta Novamente Para mim Eu disse para ela Eu vou ser Reflete terapeuta Aí onde a gente Onde a gente mora Ela falou Mas você sabe Que aqui tem bastante Reflete terapeuta Eu pensei comigo E falei Bom Eles que se preocupem Comigo Porque se eu me preocupar Com eles Eu não vou fazer nada Imagina se cada coisa Que eu vou fazer Na minha vida Eu me preocupar Com que os outros Vão falar Do que os outros Vão pensar Eu não vou fazer Muita coisa Na minha vida Então eu tomei a decisão De vir para o Brasil Onde eu já comecei A fazer Primeiro eu fiz um tratamento Onde demorou Ser com mais ou menos De um mês Para mim Estar bem novamente Sair daquela depressão Suicida E retomar a vida Que era atender Comecei exatamente Com o número 1 E aí eu pensava E eu desejava Profundamente Ter uma quantia Legal de pacientes Para eu poder Sobreviver disso E o tempo Que foi passando Em 3 meses Eu já estava Com 50 60 pacientes Em 5 meses Eu já estava Com a agenda cheia 80 pacientes Semanalmente Trabalhando Aliás Eu não tinha Praticamente quase tempo Era muito atendimento E aí Fez com que eu realmente Tivesse uma vida Onde tão mente Tão somente Eu desejava Ele estar aqui No Brasil Atendendo Podendo atender As pessoas E ter uma vida Aqui Que eu pudesse Me sustentar Pudesse sobreviver Pudesse viver Uma vida Aqui no Brasil E isso Graças ao bom Eu já consegui Estar aqui Fazer todo esse trabalho Bom Então Fui analisar isso Como que isso Funcionava Naturalmente Na cabeça Como que fosse Então fui um pouco Estudar Então eu lembrei Muito sobre A questão Uma questão Simples Uma história Uma história Que é de Platão e Sócrates Sócrates O grande sábio Ele tinha o seu pupilo Que era Platão E aí Platão queria ter O conhecimento Que Sócrates tinha Então ele solicitou A Sócrates Que ele ensinasse mais Esse conhecimento E aí Sócrates Fez o sinal Para ele Falou para seguir E ele ficou E Platão Foi seguindo Sócrates Até que eles Entraram Não viu E aí Sócrates Pegou bem no ombro De Platão E submergiu O Platão O Platão Achou normal Até então E ficou lá Chegou um momento Que o alho Voltava Ele já não conseguia Ficar mais Aí só Segurou Suas duas mãos Lá Segurou Ele E ele Despenhando Tentando Sair da água Estava submergido E de repente Ele soltou E quando ele saiu Com aquele ímpeto De respirar O fôlego da verde E aí Sócrates Disse a ele Também Um pouquinho Da sabedoria Se ele Fizesse isso Com a questão Do conhecimento Que ele queria ter Com esse desejo De sobreviver Se ele usasse As mesmas ferramentas A mesma estratégia A vontade O desejo De sobrevivência Se ele usasse Da mesma maneira Para obter o conhecimento Que nem ele Usou Para ter o desejo De respirar O ar Não tinha Como dar errado Não tinha De maneira alguma De como Dar errado E ele Obviamente Ele teve o conhecimento E foi lá Por isso também Faz parte Da nossa história Socrates E Guadal Então É isso que eu quero dizer Mais ou menos Para vocês terem uma ideia Para vocês saberem Como que é Se a pessoa Não tiver Esse desejo De ter Não só uma aspiração Não Eu acho Que vai Não Entenda Deus lhe deu Uma coisa Que separa você De qualquer animal Que é o poder De raciocínio De você pensar Elaborar uma meta Elaborar uma estratégia Para você Chegar onde você quer Muitas pessoas Milhares de pessoas Sonham Ter uma vida diferente Talvez uma profissão Diferente Mudar de profissão Elas sonham Elas Até armam Algumas estratégias Mas quais são Aquelas pessoas Que realmente E realmente Elas armam Essa estratégia E de fato Executam Tal estratégia A aspiração Nada mais é Do que você imaginar Agora o desejo É você ter ações Para aquilo Realmente Ocurra Então Isso também serve Dentro do consultório Para vocês terem uma ideia Muitas pessoas Às vezes nem sabem Como elas estão Elas sabem Que elas estão estranhas Elas até percebem Que elas estão estranhas Mas elas não sabem Exatamente Onde quebrou Em que momento Quebrou aquilo Então elas ficam Elas se sentem perdidas Então elas ficam Sem aspiração E pior Muitas vezes Sem o desejo O desejo Até mesmo Estar vivo Porque eu passei Por isso Foi uma fada Da minha vida Mas existia Uma confusão Eu queria eliminar A dor Aquele sofrimento Que eu estava passando A dor era muito grande Quando eu estava Com repressão Suicida Pensamentos Não tinham controle Aqui dentro E nós não sabemos Não tinha por onde Contorar E através De um tratamento A reflexo Aquilo começou A se organizar Aqui dentro E graças a Deus Eu não tive Essa coragem Se eu posso dizer Que é uma coragem De não estar aqui Então Tinha-se então Essa aspiração De não estar mais aqui Que era Realmente acabar Com a dor Um exemplo bem claro Muitas vezes As pessoas Elas Aspiram Alguma coisa Elas querem Alguma coisa Na vida Mas o que falta Ela desenhar Ela desenhar Estatematicamente Isso na cabeça Como se fosse Uma grande verdade É isso que ela Ela se pede Exatamente Neste momento Então Como isso funciona Vamos imaginar A seguinte coisa Quando Tudo que você Pensa Tudo que você Vê ao seu redor Hoje Antes de estar aqui Alguém pensou Alguém Idealizou Alguém Desenhar Isso na mente Para que isso Realmente ocorra Então Isso acontece Com nós também Imagina Talvez Aquelas pessoas Que construíram Uma casa Que desejaram Essa casa Elas Elas pensaram Bastante Nessa casa E aí O que aconteceu Elas fizeram Uma planta Compraram Terreno Fizeram Uma planta Em cima Daquele terreno E construíram Aquela casa Aquilo que ela Construiu Antes Foi pensado Foi elaborado Na mentalidade Na cabeça E aí Ela pensou Aqui Botou Num papel E colocou Isso em ação Que é A construção Começou Pelo alicerce Começou a alicerçar Tudo aquilo Que ela vai construir Sobre aquele terreno Para que aquilo Seja duradouro Para que aquilo Dure bastante Da mesma maneira Acontece Em nossa cabeça Quando nós Começamos a idealizar Um desejo Um sonho Qualquer coisa Que nós querendo Na vida Um desejo Um casamento O que for Um carro Não sei Uma profissão Pensa em algo Que você desejou muito Antes de tudo Desenhe-se Uma coisa Na nossa mente Antes de acontecer Aqui fora Acontece aqui dentro E aí coloca-se Num papel E tudo isso Pode ser colocado Num papel Onde você vai Desenvolver Todo um trabalho Mediante As ferramentas Que você vai colocar Num papel Que elaborar Uma meta Para se concluir Muitas pessoas Só ficam Na aspiração Não fazem nada Algumas até Planejam alguma coisa E infelizmente Não tem uma ação E não passa Só de uma aspiração E não deixa O desejo acontecer Então vamos lá Vamos imaginar Que você Queira alguma coisa Na sua vida Tem-se isso Então você Coloca isso na sua mente Uma dica Para você Poder fazer um trabalho Eu gostaria Que você Construísse isso Vamos imaginar Sei lá Você coloca um número Na sua cabeça De um a dez Você colocou cinco Vamos colocar cinco anos Na sua frente Então imagine você Cinco anos Na sua frente Lá na frente Daqui cinco anos Beleza Em dois mil e vinte e quatro Você está lá Onde você está Você provavelmente Você vai imaginar Você vai ter uma imagem De um lugar Ou dentro De algum lugar Ou fora Ou em algum estabelecimento Qual é a cor da parede Qual é que imóveis Estão lá dentro Qual é a cor do piso Que está lá Que roupa você está vestindo O que você ouve Naquele momento Daqui cinco anos Lá na frente O que você ouve O que as pessoas Estão comentando Ao seu respeito O que eles falam de você Como é que Você está sentindo A sua vida Daqui cinco anos Você está realmente Onde você quer É dentro É fora de ambiente Você ouve O que você vê Em sua volta Daqui cinco anos O que você sente Daqueles cinco anos Qual é a roupa Que você está trajando Qual é o cheiro Desse ambiente Como você está Se sentindo Entenda Aí dentro Da sua cabeça Já existe Eu tenho o hábito De fazer algumas perguntas Para os meus pacientes Que a grande luta Do paciente É realmente Ele conseguir Ser um dia Aquilo que ele foi Eu não sei Aí eu pergunto Para ele Como é que é Essa extraordinária Pessoa Seja ele Homem Seja ele mulher Como é que é Como é que essa pessoa está Né Você Como é que pensa Esse extraordinário Homem Ou extraordinário Extraordinário Marido Como é que ele Como é que ele pensa Como é que ele age Como é que ele conversa Como é que ele faz as coisas na vida Que produz felicidade para ele Como é que é um extraordinário marido Como é que ele age com a esposa Com a família Com os irmãos Com a família Com os filhos Como é que ele age Como é que ele age Dentro de casa Como é que ele age Quando ele vai passear Como ele pensa Como ele conversa Como ele conduz Essa família Como é que é esse extraordinário profissional Como é que ele conversa Com os seus clientes Como é que ele interage Com os companheiros de trabalho Como é que ele se formar Na corporativa Como é que ele lida Com as situações Com os companheiros de trabalho Com a vida Como ele pensa Como ele conversa Como ele caminha na vida Como é que é esses homens É um exemplo Como é que é esses homens Você já tem aí dentro Da sua cabeça Elaborado Como é que é Um extraordinário homem Extraordinário marido Extraordinário profissional Extraordinário filho Talvez um extraordinário pai Se você pensou Então as respostas Realmente vão estar aí dentro Do que você pensou Que é que você está fazendo O que esses caras fazem Muitas pessoas Muitos pacientes Me falam assim Poxa, falta bastante coisa Então olha A resposta você já tem Você não precisa fazer tudo Agora Porque talvez você vai se frustrar Então se você fizer só algumas coisas Dá um passinho de cada vez Um passinho bem devagar Quando você imaginar Você já está muito perto Ou talvez você já seja Exatamente Esta pessoa Que você um dia Realmente Sonhou Sonhou E tanto quis ser Uma coisa que é muito Sensata até mesmo Em dizer Muitas pessoas Elaboram projetos Elaboram Planos Metas Então Essas pessoas Que elaboram tudo isso O que acaba acontecendo Muitas vezes Elas querem um caminho Muito fácil Não existe um caminho fácil Um caminho muito fácil Talvez não seja duradouro Imagina que você Compre um terreno Esse terreno Enlameado Para você fazer Medir o terreno Para você ver Onde você vai construir Toda o seu alicerce Você tem que colocar Uma estátua E na primeira pancada Que uma marreta Está com tudo Provavelmente Esse terreno Vai ser Um terreno Onde você vai construir Uma estrutura muito boa Por isso que os faróis Do mar São construídos Em cima de rochas Onde é firme Qualquer onda Qualquer tempestade Pode bater Então Como é feito tudo isso? Entenda Se o seu desejo E não a sua aspiração For um desejo Que seja proporcional A algo muito valioso Na sua vida Entenda Que é um desejo Então Fazer mais ou menos Como Sócrates E Platão É como se você fosse Dar a vida Para você ter Aqui Porque se você reparar Na humanidade Muitos que realmente Conseguem Porque Nossa Eles terão a vida Para ter aquilo E realmente Concluem Isso Que é a necessidade De obter Se muitos não conseguiram Porque ainda não existe Essa necessidade E quando você vai Construindo isso Você tem que entender Uma coisa Bem relevante Que a recompensa Tem que ser proporcional Ao esforço Tem que ser uma coisa Equilibrada Então recompensa Tem que ser equilibrada Com o esforço Se você Se a recompensa Não está equilibrada E o esforço É muito grande A maioridade A sua meta O seu planejamento Que você quer Agora se a sua recompensa Ela está bem equilibrada Ou pode ser até maior Que no caso do esforço Que você está dispensando Pra ver Provavelmente você está no caminho certo Então a conclusão disso É muito melhor É muito satisfatório Você sente prazer Você vai desenvolver Mais estratégia Para que você realmente Realize o seu desejo E não passe somente De uma aspiração Então Entenda que a aspiração Ela também é boa Mas ter um desejo É muito melhor Porque você vai se dedicar Pra isso Muitas pessoas Hoje Se sentem infelizes Em alguns momentos Porque só aspiraram A alguma coisa E não realmente Ela tem um desejo Profundo de ter Quantas pessoas Deixaram de ser felizes Hoje Por estar realizando Somente a vontade De outras pessoas E não faz aquilo Que é o desejo Dela mesma Mas as vezes Ela já se perdeu Ela nem lembra Com essas coisas Que ela deseja Olha só que interessante Fazer perguntas Bem simples Pra você Você que está aí Quem é você? O que você quer? Do que você gosta? Pense um pouco Mas são Coisas que são simples Quem é você? É O que você quer? Do que você gosta? Algumas pessoas Sabem o que o outro gosta O que o marido A esposa Os filhos Querem Mas eles já se perderam Na vida Mas são os seus cinco valores Assim Bem rapidinho Gente Vou ficando por aqui Lembrando pra vocês Que quarta-feira Quarta-feira agora Às 21 horas Vocês vão estar lá Com a Patrícia Às 21 horas Então Vai lá Patrícia Vai ter um assunto Bem legal Bem bacana Pra conversar com vocês Onde nós conversamos hoje Café com o terapeuta Falando de aspiração E desejo Como que essas coisas Podem interferir No nosso caminho Então Amplie seu desejo Coloque uma necessidade Nele Estratégie Uma meta Coloque isso no papel Elabore isso aqui Planeje Quanto mais real Isso for na sua cabeça Mais fácil Você está perto De realizar Todas as coisas Que acontecem na vida Acontece Uma aqui dentro Depois Aqui fora Gente Um beijo a todos Falei que hoje ia ser bem rapidinho Um beijo a todos Tenho uma extraordinária semana Aproveitando bem rapidinho Só vou contar pra vocês Lá hoje Aberto Até as 23 horas E 59 minutos Tem lá Pessoas que não conseguiram Se matricular No curso profissional Tem lá Reflexo em Casa Onde vocês Tem lá Um acesso Para vocês entenderem Como é que é uma jornada De um terapeuta Já tendo resultados Já tem patologias Para vocês já Começar a lidar Com coisas que acontecem Em casa Uma coisa bem rápida A prática É receita de bolo Entendeu? Uma coisa já preparada Para você ter o resultado Mediante Olha o que tem lá Tá bom? Isso Até mais A gente se vê em breve Então Semana que vem A gente se vê Fica com a Patrícia Às 21 horas Quarta-feira Um beijo a todos Tenham uma excelente Uma extraordinária semana